É meus amigos, o lançamento de Tekken 8 está cada vez mais próximo, ele chega já no mês de janeiro aí rapaz, bem pertinho e enquanto nós aguardamos essa data, o perfil oficial do Tekken anunciou para a gente essa semana que nós teremos uma demo do jogo muito em breve que eu vou trazer todas as informações aqui para vocês, tanto de data, plataformas, personagens que estarão disponíveis, modos que estarão disponíveis também e além disso, mais detalhes sobre o que podemos esperar do jogo final ali em termos de modo single player para a gente poder se divertir e tudo mais. Saudações deles, sou Caio Nobre, bora lá para mais um videozão de Tekken 8 aqui no canal, se você curte o jogo, mano, deixa aí seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema e acessem também o nosso site que é o meialoa.net para vocês conferirem lá tanto as notícias de games, mas principalmente as críticas de filmes e análises de jogos que postamos por lá. Contamos aí com o apoio de vocês, acessem lá e depois dê um feedback com relação ao nosso trabalho, o link está aqui embaixo no comentário fixado. Então, sem mais delongas, pessoal, deixa eu trocar a minha tela aqui para a gente poder começar a conferir estas informações relacionadas aí a demo de Tekken 8 que chega muito em breve, como vocês podem ver aqui, já estou com o primeiro tweet dos caras aqui devidamente preparado para poder mostrar para vocês, onde diz o seguinte, pessoal, ó, se prepare para sua primeira batalha em Tekken 8. A demo de Tekken 8 será lançada no dia 14 de dezembro para o Playstation e no dia 21 para Xbox e Steam. Ou seja, já no próximo dia 14, amanhã, cara, eles vão disponibilizar essa demo do Tekken 8 aqui para a gente poder curtir E no dia 21, a galera do Xbox e Steam vai poder desfrutar desse conteúdo aqui também. Mas não para por aí, meus amigos, porque nós temos mais algumas informações aqui que eles foram respondendo a galera aqui nos seus tweets, que é o seguinte, ó, aproveite o primeiro capítulo da história de Tekken, The Dark Awakens, e um modo de luta local versus, vejo vocês no ringue, lutadores. Ou seja, nós poderemos desfrutar do primeiro capítulo do jogo, olha aí, ó, da história, na verdade, né, para a gente poder já sentir como é que está esse modo história aí, e obviamente eles querem dar uma levantada no hype da galera para o jogo final que chega aí em janeiro, para o pessoal efetivar a compra ali de uma vez por todas, né, poder depois conferir essa história completa, e a gente vai ter esse modo local versus aqui. Não sabemos exatamente se vai ser só um modo contra CPU mesmo, um contra um ali, e a gente poder jogar local também com dois controles aqui e um amigo, né, ou se eles vão trazer nesse modo local versus alguns outros minigames, por assim dizer, porque nós temos sim, e eu vou mostrar para vocês aqui alguns detalhes relacionados a isso logo mais. Mas, continuando, com relação aos lutadores que estarão disponíveis, tá, pessoal, nessa demo aí, ó, eles responderam aqui também, ó, com quais personagens nós vamos jogar, o cara perguntou. E aí a galera desse perfil oficial do Tekken respondeu, Você pode testar Jin, Kazuya, Nina e Paul. São esses quatro personagens aqui que estarão disponíveis. Logo depois disso, cara, eles trouxeram mais uma informação para aqueles que comprarem aí na pré-venda a versão Ultimate ou Deluxe, vai receber esse pacote aqui, ó, com todos os personagens utilizando uma skin dourada, esse terninho maroto aí, todo douradão, bonitão, bem estiloso mesmo, bem massa. Então, assim, para quem gosta de skins, né, tem essa opção de comprar na pré-venda aí a edição Ultimate ou Deluxe, justamente para poder receber essas skins aqui para cada um desses personagens. Beleza, pessoal? Então já fica aí a dica para quem curte, né, nesse caso. E aí, meus amigos, vou passar aqui agora para outras informações que eu preciso trazer para vocês, desta vez agora do PlayStation Blog, onde eles tiveram a oportunidade de experimentar uma build, né, lá fora. Agora, inclusive, já deixo aqui a recomendação para vocês, viu, galera. Nossos amigos lá do Combo Infinito, o Ariel, ele esteve lá nos Estados Unidos, pôde testar o Tekken 8, e eles fizeram um videozão fodástico lá, contando como foi essa experiência. Então, acessem lá o canal do Combo Infinito e confiram esse vídeo lá, onde eles puderam testar o Tekken 8 e também poder dar uma moral para esse trampo foda que os caras fazem, beleza? E aí, ó, com relação às informações do PlayStation Blog, tá? Vamos lá. Prática com Arcade Quest Fiquei animado para ver o que o novo modo Arcade Quest tinha a oferecer, que funciona como uma campanha totalmente realizada em vez de um simples modo bônus. A premissa é bastante simples. Crie uma versão divertida de você mesmo e jogue em fliperamas digitais para se tornar o melhor jogador do mundo. O novo modo coloca seu avatar digital criado por você mesmo em uma equipe com a qual você convive, pratica e compete. Eles irão torcer por você durante as partidas quando você realizar feitos impressionantes e lhe darão conselhos genuínos para torná-lo melhor como jogador. Isso transforma o modo de um divertido modo história tá meio esquisito porque a tradução top é da letra, tá, pessoal? Em uma jornada de auto aperfeiçoamento. Essa jornada de ascensão ao topo com os amigos, tanto digitais quanto reais, em sua essência. Foi surreal ter um amigo digital me dando dicas de como melhorar com base na partida que estava assistindo, dos conteúdos do game e tudo mais que eles puderam testar. As partidas são diferentes dependendo de quem você desafia. Durante meu tempo de jogo, um tripulante só se interessou em sair com os amigos e eles mal resistiram, o que me permitiu conquistar duas vitórias perfeitas. Alguns personagens têm motivos nefastos para desafiar você, como apenas concordar em partidas que acham que podem vencer. E aqui algumas palavras do diretor Correi Ikeda. Vamos ver. Originalmente, esse tipo de gênero nasceu nos fliperamas e eles praticamente desapareceram no ocidente e até mesmo no Japão mais recentemente, disse o diretor do jogo, Koei Ikeda. Mas a melhor parte disso é que você simplesmente aparecia no fliperama e seus amigos estariam lá. Ou você faria novos amigos e todos vocês compartilham essa paixão pelo jogo e podem aprender coisas novas enquanto estão lá. Foi uma ótima experiência. Então, as pessoas que vivenciaram essa cultura antes poderiam pensar, nossa, eu me lembro disso, foi incrível. Ou os jogadores mais jovens que talvez já tenham ouvido falar disso poderiam sentir um gostinho disso no modo online. À medida que você se torna um competidor conhecido em seu fliperama local, você eventualmente se muda para novas cidades e enfrenta jogadores locais para aumentar a notoriedade e a reputação pessoal da sua equipe. Esta adição parece significativa no jogo, mesmo sem o destino do mundo em jogo. E aí continuando, ó. PlayStation vs Tekken. Ao entrar na minha sessão de jogo, eu sabia que Tekken era um jogo visualmente estiloso, mas vê-lo e senti-lo em movimento mostra como a Bandai Namco está melhorando o game. Além da nítida fidelidade visual de Tekken 8, há uma impressionante atenção aos detalhes. A forma como o palco desmorona, o cenário no caso, sempre foi envolvente, mas ver os cabelos e as roupas dos personagens balançando ao vento, molharem-se na chuva e até refletirem a luz aprofunda a experiência da luta. Queríamos realmente alcançar um nível de qualidade gráfica para o jogo, disse Ikeda. A capacidade de resposta é muito importante e os tempos de carregamento muito curtos que você tem agora para a geração de hardware PS5 realmente se adaptam bem ao jogo e o tornam uma experiência ainda melhor. A sensação ao toque do controle sem fio DualSense também brilhou ao responder aos golpes que atingiram meu personagem. Agora, eu podia sentir fisicamente quando meu oponente me nocauteava ao fazer uma investida gentil. Quando fui atingido por um hit smash, um novo ataque super estiloso do jogo, o ataque de esmagar ossos foi pontuado por uma sensação de tremor em minhas mãos me fazendo pensar que estava derrotado. Mesmo fora do combate, a sensação ao toque respondia a ação em uma cena, o que significa que raramente haveria um momento em que eu desejasse desligar o controle. Aí vem o Ikeda novamente. Quando você sente a destruição do ambiente, o poder dos ataques dos personagens, aquele tipo realmente sensível de vibração afinada do controle, realmente se adapta bem à experiência do jogador, disse Ikeda. Não reparem algumas repetições aqui, porque a tradução está ao pé da letra nesse Playstation Blog americano. Beleza? Vamos lá, continuando que está acabando. A sensação ao toque aprimora o novo Hit System, uma mecânica que coloca o jogador em um estado agressivo, fazendo você se sentir como uma força imparável. A mecânica fez com que o controle DualSense respondesse com vibrações intensas a partir de ataques simples. Ao avançar sobre o meu oponente, tive a sensação de que apenas um milagre poderia impedir os golpes violentos que seriam desferidos. Nunca fui de fazer combos chamativos em meus oponentes, mas com o novo Hit System, quase sinto que o jogo está me desafiando a derrotar meu oponente e dar um show ao fazê-lo. Eu diria que não só para a Tekken, mas para os jogos de luta em geral, notei que muitas pessoas estão realmente divididas sobre se querem usar o Arcade Stick ou um controle, disse Murray. Mas parece que muitas pessoas realmente preferem o controle do PS5, parece que é um ajuste muito confortável. E aí eles comentam sobre o Tekken Ball, um modo clássico que está retornando. Tekken 8 também olha para o seu passado para melhorar o futuro da franquia. Tekken Ball retorna após uma década, onde você derrota jogadores com uma infinidade de objetos redondos, causando dano quando eles não conseguem bloquear a esfera que se aproxima. As opções aprimoradas e detalhadas de personalização de personagens em Tekken 8 tornaram o jogo divertido, permitindo-me criar a versão mais maluca dos meus lutadores favoritos antes de ir para a praia. Consegui transformar o temperamental Hoorong em uma excêntrica fada dos dentes. Aqui eles estão mostrando, né? Um trechozinho onde ele realmente pegou o Hoorong e transformou em uma fada. Outra melhoria em um recurso anterior são as Super Ghost Battles, onde a IA aprende seus padrões de luta em tempo real e começa a jogar mais como você. Durante uma partida de Espelho Sem Fim, meu sósia de IA me atacou com meus combos favoritos, forçando-me a aprender como bloquear melhor e escapar de uma surra agressiva. Quanto mais eu enviava spam para meu movimento especial padrão, mais o meu fantasma me impressionava com o mesmo movimento especial. Eu gostaria de ter tido mais tempo com o título para poder encontrar mais coisas inesperadas, mas o tempo para refinar meu punho foi bem gasto. No caso aqui, o acesso antecipado que eles tiveram, como eu mencionei anteriormente. Então, meus amigos, basicamente eu queria trazer de informações aqui para vocês relacionado ao Tekken 8. É isso, tá? Nós teremos aí a demo e também esses detalhes aqui relacionados ao que podemos esperar aí dos modos single player do game. Espero que vocês tenham curtido aí, pessoal. Deixa aqui embaixo agora nos comentários como é que está a ansiedade de vocês poder jogar o Tekken 8, tanto a demo quanto a versão final. Eu vou adorar ver a opinião de cada um. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar o likezão, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder a educação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão para todos vocês aí, meus amigos. Até mais e... Fuemos, galera! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto